Alô gente, bom dia. Então, como prometido, eu hoje estou aqui no Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, para a gente acompanhar um pouquinho desse evento que chama Musal. O Musal é um evento que acontece com esse nome há três anos, mas ele já acontece há muito tempo, há muitos anos, aqui há mais de 30 anos, há cerca de 30 anos. Eu lembro de quando eu criança trazer meu filho aqui para participar desse evento. Então, é um evento que acontece sempre nessa ocasião, no mês de outubro, por ocasião do Dia da Aviação, Dia Nacional do Aviador, Dia do Paraquedista, e no mês de outubro, então, eles separam um final de semana para abrir as portas do museu para uma série de atividades. Então, a gente tem aqui aeronaves que estão espalhadas, lá no fundo, você está vendo lá o balão, né? Tudo para visitação, a garotada vem, se diverte, visita, entra na aeronave, tem demonstração também de Esquadrilha da Fumaça, Esquadrilha Céu, Acrobacias Aéreas, é um evento muito bacana. Eu hoje comecei um pouquinho mais tarde a live, porque das 10h, 10h15, nós vamos ter a Esquadrilha Céu. E aí eu quero aproveitar para mostrar para vocês. Então, a gente vai dar agora uma panorâmica aqui da região, vamos visitar um pouquinho aqui o museu, vamos conhecer essa área, vamos ver o que está acontecendo nesse momento, e aí, depois, eu vou mostrar para vocês, no finalzinho, a Esquadrilha Céu. Eles já estão aqui, posicionados, deixa eu chegar ali para mostrar para vocês, aonde os aviões estão parados. Já tem bastante gente aqui, está rolando agora uma corrida, que é o primeiro item da programação de hoje, é uma corrida que é voltada para as crianças, de acordo com faixa etária, e eles fazem ali a competição, distribuem medalhas, é uma brincadeira para estimular também a prática de esporte. Então, aqui a gente já tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu passar para outra câmera, estão ouvindo direitinho aí, gente? Estão ouvindo bem? Muito bem. Deixa eu passar para outra câmera, para mostrar para vocês, aqui a gente já tem um helicóptero, aliás, são dois helicópteros, dois helicópteros que estão aqui, o tempo está ajudando, bom que o tempo está ajudando, aqui você tem todo o equipamento utilizado pelos ocupantes desse helicóptero da Marinha, e ali você tem o outro helicóptero, mais moderno, do Exército Brasileiro. São aeronaves que já estão aqui para que serem demonstradas, visitadas, apreciadas. Tem várias outras, olha, se eu mostrar para cá, você vai ver vários outros aviões que você pode visitar normalmente aqui dentro dos hangares, estão colocados do lado de fora e sendo visitados. aqui, próximo mais à pista, você tem os aviões da Esquadrilha Céu, que já estão aqui posicionados para fazerem a apresentação, então, quando chegar no momento eles decolam, fazem a apresentação e depois pousam novamente, é toda uma solenidade. E lá ao fundo, você tem o balão. Está chegando o pessoal já da segunda bateria. Esse balão que está levando as pessoas até lá em cima. A gente vai tentar chegar lá, pertinho, para vocês verem o balão. Mas é bem bacana a atividade aqui. Então, como eu disse, dia 22 de outubro é o dia do paraquedista. 22 de outubro. E dia 23 é o dia da aviação e o dia nacional do aviador. É também dia da Força Aérea Brasileira e, por isso, no mês de outubro, sempre a gente tem essa atividade dentro aqui da área do Museu Aeroespacial. Dia 23 de outubro é dia da aviação porque foi o primeiro voo do Santos Dumont com o 14 Bis. Lá na França, no campo de Bagatelle, o Santos Dumont fez o seu primeiro voo do 14 Bis, justamente no dia 23 de outubro. Foi no ano de 1906. Estou olhando a minha cola aqui. No ano de 1906, nós tivemos aí o primeiro voo do 14 Bis. E aí, por isso, no dia 23 de outubro é o dia da aviação. Sabe que Santos Dumont é o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira. Muito bem, mais uma panorama aqui. Estamos chegando pertinho do balão. Então, chama aí, compartilha aí, que eu estou aqui externa. Para compartilhar é mais complicado, mas compartilha aí. Vocês estão vendo os aviões? Os aviões da Esquadrilha CEL. Eles vão se apresentar daqui a pouco. Vão fazer exibições. Teremos exibições de outras aeronaves também. E lá o balão, olha. O balão sobe e o balão desce, carregando a turma. Vamos chegar lá pertinho. Aqui você tem todos os hangares do museu. O Museu Aeroespacial. Olha aqui a sede do Museu Aeroespacial. É o maior e mais importante museu de aviação militar e civil do Brasil. São todos esses hangares. Quando você vem normalmente, ele funciona de terça a domingo, você visita dentro desses hangares, todas as aeronaves, tem uma série de atividades para criança. Então, é um passeio sempre muito bacana. De terça a domingo, o museu funciona. Só fecha na segunda-feira. E aqui, durante o evento, o que acontece? Eles apresentam essas aeronaves no pátio externo. A Carla de Lucas já está aqui também com o projeto Bichinho Feliz. Está lá no hangar, lá na frente, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, daqui a pouco, eu vou falar lá com a Carla de Lucas, que está com os animazinhos para adoção, né? E está bem movimentado lá também. Já passei lá, mas eu vou voltar lá para mostrar para vocês daqui a pouco. Então, vamos ver aqui as aeronaves. Estava falando para você que aqui o museu é um passeio maravilhoso, gratuito, e aí você pode mostrar todas essas aeronaves. Essas aqui estão abertas à visitação. Então, veja, o tempo inteiro as pessoas se organizam numa filinha para entrar na aeronave. Olha que espetáculo, esse avião. É óbvio que esse avião não está mais em cooperação. Ele faz parte apenas do... Vamos lá, pessoal, já está todo momento de 11, 14 anos. E aqui a gente tem a fila para visitar o museu e a corrida acontecendo. Olha aí, olha aí, olha aí, muita gente tirando foto, aproveitando a sombrinha. Essa buzina é a largada da corrida, a largada da corrida. Aqui o pessoal está aproveitando a sombrinha da asa do avião. Vocês estão me acompanhando bem? Está dando para ouvir bem? Um abraço para a galera que está chegando agora. Compartilha. A gente está ao vivo no Museu Aeroespacial. Aqui o pessoal aproveitando o quê? A sombrinha da aeronave. E você vai ver aqui a filinha para entrar no avião. Aqui o pessoal consegue entrar. E observar lá dentro a aeronave. Tomara que não caia a conexão. Vai ficar um pouquinho escuro. Mas aí o pessoal visita. Esse avião era utilizado para os saltos de paraquedas. A pessoa via. Dá para você ter essa sensação aqui de estar dentro do avião, esperando, aguardando para fazer seu salto. Amarrado aqui. E aí quando chega a hora do salto, pum, abriu a porta, você corre e pula. A gente vai ver demonstração também de paraquedistas daqui a pouquinho aqui no Museu Aeroespacial. Então, bem interessante aí o passeio para você. Ele vai se servir até às 5 da tarde. Ontem já foi movimento o dia inteiro. Ontem foi programação o dia inteiro. Tem shows musicais. Muito interessante. E depois nós temos shows musicais que acontecem também por aqui. Olha lá, mais aeronave. É muito grande, gente. Eu não vou dar isso tudo também. Olha lá como tem aeronave lá. Está vendo? Mais um helicóptero, mais outro avião. E lá, olha, toda uma praça de alimentação, água à vontade para o pessoal beber. Está muito calor. A garotada participando da corrida. O povo pegando a sombrinha ali do... Pegando a sombrinha da asa do avião. Tem barracas espalhadas também que dão toda a assistência. Com ambulância, à vontade, o tempo inteiro. Mas vamos chegar lá no balão. Vamos dar uma olhada no balão. Mostrar para vocês. Quem está chegando agora já compartilha. Obrigado pelo carinho aí, pela atenção de vocês nessa manhã de domingo. A gente começou a... Essa live um pouquinho mais tarde. Por conta aí da programação do Museu Aeroespacial. Porque daqui a pouco vêm os paraquedistas. E aí eu quero mostrar para vocês os paraquedistas. E daqui a pouco também, às 10 horas, vamos ter a Esquadrilha CEL. Aí esses aviões que eu mostrei para você, que estão aqui parados próximo aonde nós estamos agora. Nessa parte de serviço da pista. Porque a pista é lá onde está... Depois de onde está o balão. E aqui é a área de serviço. Então esses aviões vão decolar. Vou mostrar para quem chegou agora os aviões. Olha lá. Lá estão os aviõezinhos. Está vendo? Olha lá. Dá para ver, né? Olha lá. Olha lá. Os aviões vão decolar. E vão fazer a sua demonstração. Aqui. Deixa eu ver como é que eu chego lá naquele balão, meu Deus. Tem que dar a volta lá pelo outro lado? Vamos ver. Mas a gente vai. É porque a área de segurança da pista está toda isolada. Daqui a gente vai ter um simulador de asa delta para a garotada brincar. Até as 5 horas, até as 7 da noite tem programação. A Esquadrilha da Fumaça é no final. Vou passar o horário aqui para vocês já já da programação de hoje. Para quem quiser vir à tarde. Porque à tarde tem a Esquadrilha da Fumaça. Tá? À tarde tem a Esquadrilha da Fumaça. Vamos lá. Vamos dar uma... Fala, Ivan. Agradecendo sempre ao Ivan Soares, que é o nosso chefe aqui da comunicação do Museu Aeroespacial. E ele está sempre aí dando essa assistência para a gente, acompanhando. Agradecendo muito a ele. Olha aqui o helicóptero. Mais um helicóptero da Marinha. E o pessoal visitando lá a aeronave. Está vendo? Quem não compartilhou, compartilha aí, gente. Aqui a gente tem o... O comecinho da... Vamos ver como é que a gente entra aqui. Vamos ver como é que eu vou passar. Galera, eu vou botar o colete aqui para poder ir para lá. Espera só um minuto. Deixa eu ver como é que ele fez o colete aqui. Ah, já sei. Vou ter que botar como é o... Aqui. Certo? É isso? É. É. Aqui. Agora foi. Acho que foi, hein. Ah, agora foi. Não, tá. Foi. Pronto. Vou passar o microfone para cima. Pronto. Valeu. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos chegar lá perto. Só para mostrar para vocês, bem de pertinho, o balão. Que para entrar nessa área aqui, essa área tem que ter o colete de imprensa. E aí o Ivan me ajudou aqui a colocar o colete. Eu acho o balão um espetáculo, gente. Já falei isso para vocês, né? Acho o balão um espetáculo. Eu lembro, garoto, criança, na Barra da Tijuca, teve um festival de balonismo, que eu fui com meu pai e minha mãe e meu irmão. E eu lembro até hoje de ver esses balões, esses grandes balões. Eram vários, né? Então, eu sempre gostei disso. Sempre gostei de acompanhar. E está aí, ó, um balão. E que as pessoas estão podendo subir. É claro que não é um voo que demora, mas é um voo que a pessoa já tem aquela sensação, né? De estar voando no balão a uma pequena altura, mas é bem interessante. Já dá uma vista bem legal, né? Do Museu Aeroespacial e de toda essa área aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bom, vamos chegar ali mais pertinho para ver. Tem toda uma questão de segurança, que obviamente é observada aqui pelo pessoal do museu. É bom que estou fazendo exercício para caramba, hein? Estou caminhando aberto, hein, gente? Olha aqui, vamos chegar bem pertinho ali, ó. Aqui, ó. Quem chegou agora, vai compartilhando. Quem chegou agora, compartilha. Olha aí, vai subir agora. Olha lá o pessoal subindo. Vamos aproveitar a sombrinha do balão. Olha essa estreita. Esse barulho aqui é bacana, olha aí. Está tendo para ouvir aí, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais uma família aqui, ó. Tem mais essa aqui, ó. Vai ter uma noção do tamanho, olha lá. Olha lá, ó. Bacana, né, gente? A medida que vai colocando calor, o balão vai subindo. Obviamente está tudo amarrado aqui, então ele não vai sair direto, não. Olha aí. É uma boa altura, hein? Rapaz, que bacana. Aqui no Rio de Janeiro, eventualmente, acontece o festival de balonismo. Tem até o pessoal que faz voo de balão ali na região dos lagos também. Búzios, de vez em quando, também recebe aí o balão, o festival de balonismo. Então, realmente, muito bacana. Olha aí, estamos na sombrinha do balão aqui. Olha lá. Você gostaria de visitar esse balão aí, ó. Olha só a altura que vai, hein? Bacana, né? É óbvio que vai muito mais alto que isso. No entanto, eles estão aqui limitados a uma altura. O balão permanece amarrado, vai só até aquela altura. Depois ele volta, vai descendo agora. É coisa rapidinha, né? E eles, de vez em quando, também param. Porque, como a gente está próximo aqui à pista, tem as aeronaves que vão... Olha aí, o balão descendo. Então, eles vão fazer mais um voo agora e depois aí dão uma paradinha, porque de vez em quando tem aeronave que vai pousar aqui. E aí, eles vão... E aí, eles vão... E aí, eles depois vão parar para poder... Os aviões que... O Filho e Mexe tem avião pousando aqui, eles têm que parar por segurança. Mas é mais uma atração, hein? Mais uma atração dessa festa que vai até às sete da noite. Eu vou passar a programação, porque muita gente pergunta aí qual é a hora que a Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar. Então, atenção para a programação da tarde. Programação da tarde. Hoje, ainda de manhã, a gente vai ter aqui salto de paraquedistas daqui a pouquinho. Vai ter meio-dia e cinquenta, mais ou menos, dez para uma. Vai ter a passagem do jato também, que é outro momento muito esperado aqui. O pessoal todo fica esperando o jato da Força Aérea Brasileira passar e dar aqueles rasantes. É um barulho, é uma sensação muito interessante também, muito bacana de ver. Então, quem quiser vir para assistir, salto de paraquedistas da FAB, depois da Esquadrilha Céu e depois nós temos meio-dia e cinquenta, a passagem do jato da FAB. Depois, durante a tarde, continuam acontecendo todas essas atividades e também os shows, que continuam acontecendo. E nós vamos ter também aqui a Esquadrilha da Fumaça. Vai ser às quatro da tarde. Às quatro da tarde, a Esquadrilha da Fumaça vai fazer a sua apresentação. O tempo está ajudando. Abril, está melhor do que ontem, né? Ontem ainda ficou mais nublado, mas hoje está bem interessante, está bem bacana. Traga boné. Quem não trouxer boné, tem vendendo aqui bonézinho. E aí você compra um boné baratinho e põe para se proteger do sol. Eu vou daqui a pouco ali para a sombra para dar uma olhada em quem está deixando mensagem aí. Deixa a sua mensagem, deixa o seu alô, deixa aí o seu recado e compartilha. Hoje a live está um pouco diferente, que nós estamos visitando. Quem chegou agora? O Museu Aeroespacial, aqui no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. O Musal, ele apresenta todo mês de outubro essa programação comemorativa do Dia da Aviação, o aniversário do voo do Santos Dumont com 14 bis. Para você ver todos os hangares, deixa eu passar de novo para lá, para você ver todos os hangares abertos à visitação também. Olha aí, aqui, olha lá. Olha lá os hangares também abertos para visitação, para que você possa aproveitar. E tem barraquinha para o pessoal comer, o pessoal se divertir aqui durante a tarde. Eu trouxe meu filho, trouxe meu filho e trouxe meu afilhado. Já me perdi deles, eles estão por aí fotografando, passeando. Mas é muito bacana, olha a área toda, gente, está vendo? Olha aí. Está vendo? Muito bacana. Toda essa área disponível aí para você fazer o seu passeio. E a família vem e se diverte, né? A família vem e se diverte durante o dia todo aqui no Museu Aeroespacial. É muito bacana, porque além de ser um passeio divertido, é um passeio histórico também. Também é um passeio histórico. Porque aí você aprende sobre aviação, você aprende sobre a aeronáutica brasileira, da história da FAB, da Força Aérea. Aqui a gente está chegando perto do palco. O som vai ficar mais tumultuado por conta da proximidade com o palco, onde os shows acontecem e também onde foi dada a largada aí para a corrida. Esse pessoal todo que está de camisa cor de abóbora, participou da corrida. Olha aqui. Eu vou chegar lá até onde está a Carla de Lucas agora para falar com ela. Muito bacana, hein? Temos aeromodelismos também aqui. Aliás, o museu cede essa área externa para a Associação Carioca de Aeromodelismo. E aí eles realizam as atividades também aqui nos finais de semana. Então, para quem não conhece esse passeio no Rio de Janeiro, fica no Campo dos Afonsos, na Avenida Marechal Fontenelle, uma área bem tranquila, bem segura. E você pode vir de terça a domingo. Só não abre na segunda-feira. Feriado abre também, a não ser feriado de Natal e Ano Novo. Então, tem a programação inteira, completa, porque tem exposições também itinerantes. Dependendo do momento do ano, eles fazem também exposições temáticas. Então, a programação você pode curtir e pode observar no site do Muzal. É só colocar Muzal, M-U-S-A-L, FAB, e você vai entrar no site do Muzal e ver a programação. Você vê como a área é grande. A gente está aí andando. Não sei nem há quanto tempo a gente está aqui falando, mas a gente já foi até o balão, está voltando. Para lá, depois do balão, ainda tem mais coisas, mais aeronaves. E aqui nessa outra parte, que é a parte da entrada principal do museu, a gente tem uma parte lá reservada, onde, inclusive, está a Carla de Lucas com o projeto Bichinho Feliz. Eu não consigo ler os comentários por causa do sol, gente. Estou de óculos escuros e o sol também impede de ler as mensagens. Mas eu estou vendo a galera aí, tá? Compartilha aí, coloca lá no grupo, chama todo mundo aí para participar um pouquinho. Daqui a pouco tem a Esquadrilha Céu. E aí eu vou tentar mostrar para vocês a Esquadrilha Céu. A previsão é de que às 10h15 a gente tenha a decolagem dos aviões e a apresentação da Esquadrilha Céu, que é muito bacana. E como o céu está azulzinho, vai ser um espetáculo. Depois tem os saltos de paraquedistas. Aí já quase 11 horas da manhã os paraquedistas vão se apresentar. À tarde eles fazem nova apresentação, tanto a Esquadrilha quanto os paraquedistas. Ontem já foi um movimento aqui, já foi um sucesso. O povo todo tirando foto com os helicópteros, né? Fotografando aqui nas aeronaves e brincando bastante, porque a garotada adora. E o cuidado que eles têm com a segurança, né? Até porque é uma instalação militar, né? Então, toda a segurança é observada. E eles têm também aqui água disponível para todo mundo. Áreas de sombra, que é fundamental. Você vem com a família, com criança. Então tem áreas de sombra para você descansar. E o tempo inteiro eles estão distribuindo água aí para a galera. Tá? Bom, estamos chegando aqui. Deixa eu passar para a outra câmera para vocês verem. O galpão, onde a gente tem... É um hangar, né? Chamado de galpão, é coisa de... É um hangar que está separado aqui para uma série de demonstrações. Daqui a pouco eu vou comer, porque eu estou com fome. Vamos ver a Carla de Lucas, que eu prometi vir visitar a Carla de Lucas e vou mostrar aqui para vocês a Carla de Lucas, que está lá com o projeto Bichinho Feliz. Olha como tem cachorrinho já aqui, olha. Olha aí, olha. Olha aí. Olha o movimento. São cachorrinhos que estão aqui para adoção. Olha aí. Nossa, esses filhotinhos. A gente dá vontade de levar tudo, né? Dá vontade de levar tudo. Vamos encontrar a Carla aqui. Olha como tem gente. Carlinha! Carla! Vamos lá, vamos conversar com a Carla de Lucas agora aqui ao vivo. Carlinha, tudo bem? Oi, gente. Oi, Alexandre. Obrigada pela presença aqui no Museu Aeroespacial. Estamos aqui hoje com muitos gatinhos, cãezinhos em produção, projeto Bichinho Feliz. Até quatro... A festa vai até sete da noite. Nós estaremos até as quatro horas da tarde. Tem muita coisa para criançada. E eu estou extremamente feliz com a presença do Alexandre Ferreira. Ah, a gente veio prestigiar esse projeto. Há quanto tempo, hein, Carla, que você desenvolve esse projeto? Olha, resgate desde 2011. O projeto nasceu há dois anos atrás, né? Há dois anos que a gente começou a montar as coisinhas do projeto e começou a fazer as campanhas de adoção. Até então, nós resgatávamos e éramos convidados por outros projetos. Hoje, o Bichinho Feliz é o nosso projeto. Maravilha! E você hoje trouxe gatos e cachorros? Gatos e cachorros. Trouxemos 50 animais. 50? De gatos e cãezinhos. Olha, que maravilha. E quem quiser levar, é só trazer o documento, né? Identidade, CPF, comprovando de residência. E passar por uma entrevista comigo. Agora, não basta passar por uma entrevista. Tem que ter muito amor para dar para o bichinho. Tem que ter dinheiro, porque o bichinho dá gasto. Então, a gente conversa muito sobre esse assunto, porque a gente está aqui, eles já vieram resgatados de maus tratos e de abandono. Então, a gente tira ele dessa situação para arrumar uma boa família para ele. Uma família que dê amor, que dê carinho, entendeu? Então, tem todo um trabalho em cima disso. E quem puder colaborar também, além de... Quem não quiser adotar ou não puder adotar, mas quiser colaborar com ração, pode também, né? Pode, pode. A gente aceita ração de cão e gato. A gente aceita coleira peitoral. A gente aceita jornal, papelão, potinho de água e de ração, para a gente botar água e ração para eles. Toalha de banho, produtos de higiene do cachorrinho e sabonete de pulga. Essas coisas, assim, básicas. O que puder colaborar, toda doação é bem-vindo. Muito bem. Carla, um beijo. Obrigado pela participação e obrigado aí pelo trabalho que você faz. Tão importante aqui para essa garotada que gosta de animal. Para os adultos também que adoram e ficam doidos quando chegam aqui e dão de cara com esses cachorrinhos bonitinhos. Dá vontade de levar todos, Carla. Eu é que agradeço você sempre pelo espaço, tanto na Rádio Tupi, como no Facebook. Galera do Facebook, muito obrigada pelo carinho de vocês. Agradecer a administração do Museu Aero Espacial, que sempre nos convidando aqui. E a todos vocês que, junto comigo, fazem esse trabalho ajudando os bichinhos. Muito bacana. Beijo. Vou mostrar mais um pouquinho aqui do projeto para vocês. E essa... A quantidade de bichinho que tem. Vê se não dá vontade de levar tudo que é bichinho. Olha só. Olha essa. Essa está até vestidinha aqui. Olha que bonitinha essa. Está vestida. Olha lá. Olha, olha, olha. De roupinha e tudo. Ai, ai, ai. Olha aqui, filhotinha, dormindo. Olha aí. Olha só. Essa é pretinha. Nossa, tem um branquinho ali atrás maravilhoso, olha. Olha aí, olha. Aqui os gatinhos, olha. Olha os gatinhos. Olha lá. Olha aí. O povo fica doido. O que mais a gente escuta aqui é... É, mãe, eu quero. Mãe, eu quero. É o que mais a gente escuta. Mãe, eu quero. Olha aí. Não é? Não, eu compro. Mãe, me dá. Olha aí. Então, na maioria, duas vezes, são cachorrinhos, gatinhos. Além de filhotes, também os que são retirados aí de maus tratos. São recolhidos e são colocados aí para adoção. Aqui você tem toda a parte de divulgação. Camiseta, você pode comprar camiseta. Aqui você tem a equipe de salto livre, os Falcões. Eles vão se apresentar aí daqui a pouco. E aí, tudo bom? Tudo bom. Vocês vão fazer a apresentação aqui também, não vão? Vamos. Deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho. Então, a equipe Falcões. Você salta também? Também. Você também? Sim. E a que horas vai ser a apresentação? O briefing vai ser às 10 horas e salta a partir das horas. E a que altura vocês vão? 8 mil pés. 8 mil pés. E a aeronave que vocês usam? Bandeirante, C-95. C-95. Vocês são militares ou são civis? Militares. Militares. E isso faz parte já do treinamento de vocês? Adestramento. Adestramento. Bacana. Há quanto tempo vocês estão nessa vida de pular? Eu estou há 15 anos. 15 anos? Eu estou há 2. Rapaz, olha, eu nunca tive coragem. Eu já pulei da torre de treinamento, que comparado com os 8 mil metros, não tem nem graça, né? E para dizer a verdade, fui empurrado, porque cheguei lá, eu amarelei, o cara foi um, dois e empurrou, porque eles são sacanas. Você chega lá para pular, ah, não voa. Eu conheço muito bem aquela torre lá. É. Eu conheço muito bem aquela torre. Bom, então eu vou acompanhar lá o salto de vocês. Parabéns pelo trabalho. Tá bom? Quem quiser saber mais, é só procurar aí o Equipe Falcões, né, de saltos. Eles estão da aeronáutica e vão se apresentar daqui a pouquinho também aqui no evento. O que mais aqui? A gente tem aqui, ó, um estande do Outubro Rosa, voltado para as aviadoras. Olha aí. Muito legal aqui, ó. Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. Olha aí. Mais aqui estandes de apoio, né, pessoal que apoia o evento. Olha aí. Paraquedismo Rio de Janeiro, para quem quiser saltar de paraquedas, quem tiver coragem, né, para saltar de paraquedas. Olha aí. E aí vamos dar mais uma passada lá por fora. Quem chegou agora? Museu Aeroespacial. Programação de hoje. Hoje já tivemos aí a corrida com as crianças. Vamos ter demonstrações agora de várias aeronaves fazendo acrobacias aéreas. Então daqui a pouquinho o primeiro já vai aparecer para as acrobacias aéreas. Depois, entre 10h15 e 10h35, tem a Esquadrilha CEL, que vai se apresentar. São aqueles aviões que eu mostrei no início, que estão lá naquela área, lá próximo à pista, e que vão depois decolar para se apresentar. E os saltos dos paraquedistas, né, por volta de 10h55, a gente vai ter aí os paraquedistas se apresentando também. É o dia inteiro aí a participação da turma com atrações para garotada. Fácil estacionamento, entrada franca, e você pode trazer um quilo de alimento não perecível para ajudar nos trabalhos sociais do Museu Aeroespacial. Aqui, olha, o helicóptero. Olha lá, tem muitos helicópteros, tem aviões de pequeno porte também ali. E aqui, olha, o pessoal entrando para chegar até lá. Tirar foto lá dentro, todo mundo tirando foto, olha aí, olha. O famoso Super Puma. Aí entra por um lado e sai pelo outro, olha lá. Aqui a gente tem mais um avião. Pronto. Opa, peraí que descalibrou aqui, mas já vai calibrar de novo. Aê, pronto. Apertar o botão errado dá. Por que ele está fazendo isso? Aí, pronto. Pronto. Quase uma hora da tarde vai ter o jato passando. Aí o jato vai sobrevoar mesmo. Vai ser... Aqui, olha. Aí você sobe aqui, olha. Essa filhinha aqui é para subir ali e tirar a foto. Não, é MX, olha. Encaça aí, MX, olha. Olha lá, vai lá e tirar a foto lá pertinho da cabine. Tem um desses aqui que o Ayrton Senna voou. Deixa eu ver qual é. Deixa eu ver se esse aqui, acho que é esse Mirage aqui. Vamos ver. Isso. Olha aqui, olha. Está vendo? Falei? 1989, quando o Ayrton Senna, grande herói da Fórmula 1, viajou aí nesse avião com o tenente-coronel aviador Alberto de Paiva Cortes. É um Mirage da Força Aérea Brasileira. Está vendo como tem aviões aqui que estão disponíveis para você visitar, fotografar. Bem interessante. Bom, daqui a pouquinho, então, eu não sei nem que horas são, hein? Deixa eu ver a galera aí. Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários de vocês, porque o sol está prejudicando aqui para eu ver a... Bota seu comentário aqui agora, acho que eu vou conseguir ver. Bom dia, um abraço para você aí que está acompanhando a gente, compartilha. Deixa o seu alô, deixa aí o seu recado. Eu vou chegar ali na grade novamente só para mostrar os aviões que estão, das quadrilhas do céu, que vão daqui a pouquinho decolar. Aqui você tem toda essa área de abastecimento das aeronaves e lá estão os aviões da esquadrilha que vão fazer a demonstração daqui a pouquinho também, vamos fazer a sua apresentação. Olha aí. Está vendo? Lá estão ali parados. Quer dizer, deixa eu mostrar agora, né? Aqui vocês estão vendo a minha cara feia. Pronto. Olha aí. Aqui é a área de abastecimento, a área de segurança. Lá você tem a pista, o pátio, né? E mais para cá, lá no final, você tem a pista. Então, eles vão sair dali, vão passar por essa área aqui e decolam lá da pista do Campo do Alfonso para fazer a sua apresentação. Ok? Dá para passar ali para mostrar? Então, vamos lá. Você está entrando na área operacional, você vai dizer. Ah, sim. Bom dia. Então, a gente está entrando agora nessa área operacional. Estou aqui com o Ivan Soares, da Comunicação do Museu Aeroespacial, para a gente chegar bem pertinho ali das aeronaves para mostrar para vocês, porque eles daqui a pouco vão deixar um pouco mais de tempo. Então, vamos lá. Então, o que você está fazendo? Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto